E, Vitor, também você cuida do fundo de ações, né, meu? Sim. Eu queria que você falasse aí as top ações que você tem no fundo aí. Gente, ele tá abrindo aqui, ó. Então, eu tô aproveitando o Vitor o máximo. Sei que o Vitor já tem que correr pra reunião aqui. Mas eu sei que a galera aqui, eles gostam bastante de ações, o Vitor, aqui. E as ações que eu vi que é o top de vocês lá é as ações que o pessoal gosta aqui, geralmente. E o fundo performando muito bem, né? E fala um pouco aí das ações que você tem lá, das top 3. Vamos lá. Um top 4 também, pode ser bem por cima ali. Vamos de top 3. Banco do Brasil, a gente até falou dele aqui, do agro, né? Falamos. Vale e Boa Safra. Uma do agro, propriamente dito. Banco do Brasil, setor financeiro que também se beneficia do agro. E vale. Tempos atrás, Petrobras estaria no top 3. O Petrobras foi um dos grandes responsáveis pela nossa performance também. A gente já teve 10% de Petrobras no fundo. Hoje a gente tem um percentual bem menor. Ainda tá barato a empresa, mas deixou de ser top 3 no nosso portfólio pelo desempenho que teve. O Banco do Brasil, sim. Ele é um banco que tá muito presente no agro, que é um bicho que cresce forte e segura o PIB do Brasil. Tem um quarto do PIB do Brasil. É muito bem administrado. Você fala, é uma estatal, eu não gosto de estatal. É uma estatal muito bem administrada. Tem governança. É um banco que sobreviveu a inúmeros cenários. Desde Barão de Mauá. Desde Barão de Mauá. O CNPJ do Banco do Brasil é 0.000.000.0001, dígito eu não lembro. Mas ele é a empresa 1 do Brasil. Primeira empresa registrada na Receita Federal do Brasil. Tem uma taxa interna de retorno. Tem um ROI, tem um retorno sobre capital próprio. Elevado. Tem um índice de eficiência melhor do que vários dos bancos privados. Então, é um banco digital. O app dele é bem avaliado. Se você pegar a nota do app do Banco do Brasil na App Store, é alta. É alta. É boa. Então, é um banco suficientemente digital. Competitivo e eficiente. Bem administrado. E nos preços que tá. Mesmo tendo subido esses últimos tempos. Ainda é um banco que vale mais do que o preço que tá em bolsa. Dois. Vale do Rio Doce. Que não é mais Vale do Rio Doce. Vale é só Vale. Eu sou da época que era Vale do Rio Doce. Companhia. CVRD. Companhia Vale do Rio Doce. A Vale, ela... Se a gente tiver uma crise muito grande no mundo. e as mineradoras forem quebrando, a Vale é a última a quebrar. Ela é a que tem o menor custo. O menor custo. E isso é interessante de você falar, viu? Às vezes a pessoa não tem noção nenhuma, né? A vantagem competitiva da Vale é essa. Ela tem o menor custo. Ela tem aquele Carajás lá, aquele projeto S11D. O custo de extração lá é muito baixo. Então, mesmo que eventualmente o custo de frete, alguma coisa. Mas se a gente vai falando em crise, crise severa, das australianas quebrarem, das mineradoras ao redor do mundo quebrarem, o navio vai ficar de bobeiro lá. Não vai ter minério para carregar. Só vai carregar o da Vale, então o frete vai adequar. Vai adequar. O frete vai adequar. Então, a Vale tem uma eficiência absurda. A Vale, em questão de riscos ambientais, eu acho que depois do grave acidente ali em Brumadinho, já tinha tido um acidente com a subsidiária dela, que é a Samarco, em Mariana. E depois aquele acidente na barragem lá em Brumadinho foi muito sério. Em Mariana, acho que o número de mortes foi bem reduzido ali. Mas Brumadinho foi muito alto. Foi realmente uma coisa que mudou. E mudou o padrão da empresa, mudou o padrão do setor. Eu acho que tanto a empresa quanto o setor estão mais seguros hoje. Eu não estou nem me preocupando só como acionista. Estou me preocupando como pessoa. Como cidadão mesmo. Acho que os processos estão melhores. O nível de exigência de segurança está maior. Isso é bom. E é bom para os investimentos, porque é menos risco para o investidor. A ação caiu 20 e tantos por cento no dia que estourou Brumadinho. A ação caiu, não lembro exatamente o percentual, mas caiu muita coisa. Então Vale, esse é o ponto. Antigamente, ela era uma empresa um pouco mais alavancada. Ela fez o trabalho de desalavancagem. Ela tinha uma dívida líquida ebítida ok, mas eu lembro muito bem de um dos conselheiros da Vale. Eu só esqueci qual conselheiro é, mas a frase ficou gravada na minha memória. Ele falou assim, Dívida líquida sobre ebítida é uma medida que, ok, você deve observar, mas você tem que lembrar que, vamos separar o numerador do denominador, a dívida é líquida e certa. Ela vai vencer, você vai ter que pagar. O ebítida, que é uma medida que, de capacidade de geração de caixa, não exatamente, mas é uma próxia disso, ele flutua. Ele tem ano que não entrega. Então, não dá para ter uma dívida líquida ebítida muito alta. Tem que estar mais baixa. E a Vale já fez esse trabalho de de-risking, de diminuir o nível de risco da empresa, diminuindo a alavancagem dela. Então, a Vale hoje está um espetáculo. Ela tem pouco risco, ela tem uma vantagem competitiva absurda e nos preços atuais, ela está dando um preço-lucro muito interessante para comprar e ter na carteira. E para fechar, uma do agro de fato, o Banco do Brasil é primo do agro, mas soja 3, que é a Boa Safra, é do agro de fato. Ela vende sementes de soja, milho, forrageiras, feijão, basicamente soja, muito forte em soja, mas também outras sementes, tem diversificado, ela tem feito tanto orgânico como inorgânico, ela comprou aquela Bestway, fez um follow-on agora, foi um dos poucos IPOs dos últimos dois anos que deram certo. Ela fez um IPO a R$ 9,90, bateu, sei lá, R$ 18, fez um follow-on agora a R$ 16, se eu não me engano. Não sei nem que preço que está hoje, só já R$ 3, o Ticker também é fantástico. O Ticker também é fantástico. Já R$ 3, está R$ 14,70. R$ 14,70, está abaixo do follow-on, fez um follow-on esses dias aí, botou R$ 300 milhões para dentro. sementeiras, não tem uma margem muito grande, então a eficiência e o custo de capital são itens essenciais para que você seja um bom competidor nessa área. Ela compete com empresas familiares, pequenas, espalhadas no Brasil afora, que não tem escala, não tem governança, não tem acesso ao mercado de capitais. Que é uma das coisas muito importantes no mercado. Que é muito importante. Então ela está ganhando muito mercado. Olha esse número que eu vou dar agora. Presta atenção. Você que está em duas telas, mais uma vez, dá pause lá, volta aqui. A cada 33 sacos de semente que foram vendidos na última safra no Centro-Oeste, a cada 33 novos sacos. Sim. Novos sacos. 29 foram da boa safra. Não é louco. Não domina tudo. Não é o total de vendas, hein, gente? Assim, vamos supor que o cara comprava mil sacos de semente. Sim. Aí passou a comprar mil e 33. Esses 29 adicionais foram da boa safra. Então, ela está acelerando, ela está ganhando market share. A pizza está aumentando. Sim. A pizza total aumentou em 33 pedaços, 29 pedaços da boa safra. tem competidor da boa safra. falando que ela está... Não, o que está acontecendo? Não dá para competir com a boa safra? A gente ouviu, o engraçado disso, a gente ouviu de um gestor de crédito agro que foi emprestar para uma outra sementeira e o cara estava chorando lá, as pitangas dele, reclamando da boa safra. Aí o cara contou para a gente, falou, pô, o nosso fiagro, a gente, o CRA, ele tem, ela vende semente a prazo, o comprador de semente emite uma CPR, essa CPR vem para dentro do CRA, se a gente aprovar, passa um serasa nele, vejo concentração e tudo mais e aceito como lastro do nosso CRA e ela consegue vender semente a prazo, para o cara pagar no prazo safra. E o outro não tem custo de capital para fazer isso. para fazer isso. Às vezes ele até vende um pouquinho mais... Ele quer vender mais barato, mas o cara lá não importa muito o preço, importa prazo, né? Se casa o prazo certinho, ele faz. Então, a boa safra, ela tem vários, também, várias vantagens competitivas frente aos concorrentes e ela está crescendo tanto organicamente. Ela tenta comprar o cara, o cara não quer, ela vai entrando, bota uma planta do lado lá e vai competir com ele. Então, cara, a sua sugestão é vender logo, né? A minha sugestão para o pessoal de sementes é que venda logo para a boa safra. Mas, enfim, esse é o nosso top 3 hoje aí. Claro que a gente gosta de outros papéis, nós temos lá bastante papéis, né? Muitos papéis. A gente tenta concentrar naqueles que a gente gosta bastante, mas tem vários papéis que a gente tem lá 1%, 0,5%, até para nos forçar a acompanhar mais de perto e decidir calibrar depois. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.